Olá galera, tô aqui pra gravar um Rocket League Side Swipe, que é um Rocket League de celular Bem legal E é isso Vou ter cimento com esse carro Mano Eu não quero classificado Tem que alterar o meu tubo Nossa, olha isso A senhora tá muito bom Eu não gosto desse Deixa eu ver Mas não, eu vou comer isso Acabou Essa é isso Deixa eu ver Deixa eu ver Ah, se bem que é muito, sei lá, um casilho. Ah, vou com isso, velho. Sangue novo. Vamos lá. Tá, duplo. Boa. Essa bola. Eita! Não acho. Tá, não é muito rápido, eu não me deixei. Tá, eu vou com ele. Claro que a gente é muito pequena. É ficar só no modo. Olha isso, tudo é muito rápido. Tá, eu vou com isso. E tudo bem bonito. Não, não. Não, não, não. Ainda já vai. Ainda já vai. Ainda já vai. Beleza, ok. Ok, só fazer. Só fazer. Olha. Vai, vai. Eita. Vai. Não, 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 não. Não, não, não. Tem que ver. Tem que ver. Aí, burra. Tem que ver. Eita. Tem que ver o bêbete. Tenta disso. Tem que ver o bêbete. Tem que ver. Al... ... ... ... ... Beleza, beleza Beleza, beleza Beleza, que lá, beleza, beleza Ai, que bom, que bom Ai, que bom, um golaço Ah, não, não, tia, por favor Tia, essa melhora aqui Boa, 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 boa Mano, eu não gosto desses mutadores, cara Eita, olha Eita Beleza E Eu só tenho, eu acho que eu já tenho que recitar Se eu não tiver, eu fico bem feliz Não sei se tem como ganhar repetido, na verdade Não sei se tem que ver Ok. Ah, tá bem. Mano, eu estou com a roda. O que é bonito? Mano, eu estou com a roda por aí. O que é bonito? Como foi? E é só temer, ah! Eu não vou ficar... Não, eu estou com a roda. Vou ficar com a roda. Ok, eu estou com o roda. Mas você consegue até o outro outro. Não, eu estou com a roda. Ah, eu não vou ficar com o braço. Ah, eu não vou ficar com o braço. Eu gosto de ver isso aqui Ok, ó Eu deixo assim aqui, ó, fica bonito Eu estou aqui, ó Beleza, bora Deixa eu usar o louco dos mutadores Ok, ó Ó, ó Falei, ó Falei, ó Falei, ó Ok, ó Ok, ó Ó Que fai tu fazer? Olha olha Não sou bem, eu sou desco que quero isso É isso que eu tenho a zona É isso que eu tenho a zona Não É isso que eu tenho a zona Osh 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 É isso que eu tenho a zona A Bela que eu tenho a zona O que eu tenho? Ah only Ah Oh Oh Ah Oh Oh Ah Ah O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, 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 ai O que é que eu não falo? Galena! Aí! Gente, eu vi que isso aí! Eu só vou deixar aqui de ver aí, que se não é muito bom. Olha, eu não sou. Isso aí! Tá legal! Tá, isso aí! Tem uma lâmpada. Tem um pulso. Ah, brincadeira. Ah, tem um heli preto! Eu vi que não é preto, não. O que é bom. É, que é bom, né? O sangue não... Ah, namor. Só vai ter repetido. É, cadê? O que é branco, cara? O que é cinza? Sei nada. É tudo mais preto. Caraca, eu não sabia disso aqui, não é? Não, 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 não. É isso o vídeo. Termina com esse carro lindo. Né? E falou! Tchau! Tchau!